Essa rua vai desse jeito, faz tempo, né? Faz tempo, faz tempo, chegou agora, chegou na hora 7 Que maravilha, hein? Graças a Deus Então pra vocês é uma alegria hoje, né? Muito grande, aqui agora vai ficar, não tem hora pra sair de casa não Olha aí, qualquer hora é hora de sair de casa Quer dizer, antes tinha dificuldade pra sair por conta da lama, né? Na lama Aqui era muita lama, né? Muita lama, eu tenho um motinho aqui, mas ele botava pra casa A sua casa chegou a alagar alguma vez? Não, mas até bem aqui ela viu A água chegou até aqui perto, não foi? Quer dizer, essa parte aqui toda alagava, bem aqui na frente, né? Agora, graças a Deus Graças, meu bom Deus Muito bem, valeu, obrigado Ele arruma esses homens aí pra banda de cordó pra trazer pra fazer a befeitura aqui pra nós Perfeito Se fosse por nós, o que eu ia fazer daqui nunca, eu ficava dentro da lama Mas eu tô até vendendo baratinho pra sair dentro da lama É casa valorizada agora, né? É uma casa valorizada Seja... Graças a Deus Maravilha, obrigado Nome do senhor de novo? Antônio Pereira Frazão Antônio Pereira Frazão Obrigado Muita água, muita água Mas aí foi feita a correção topográfica, agora tá mudando a realidade aqui Então, aqui era um buraco na realidade Obrigado, senhor Antônio A gente vai mostrando aqui, ali mostrar o rolo compressor, né? Fazendo aqui esse trabalho E aqui a gente vai mostrando esse lugar, exatamente aqui Aqui empoçava muita água E aí a gente observa que a realidade agora é uma outra, né? As coisas estão mudando por aqui Porque a rua inteira foi passada a parte de... Primeiro foi feita essa terraplanagem De seguida a correção topográfica Colocando de acordo com a queda d'água E agora aqui o asfalto está chegando Numa rua... Olha só Aqui já tá... Já passou o rolo compressor E a rua já se transformando aí, né? Vai mostrando até ali Na frente E tem outros moradores também E a rua aqui do bairro São Pedro vai... Ganhando outro aspecto também Aqui lembrando que aqui no bairro São Pedro As ruas transversais serão calçadas As ruas principais Que é, no caso dessa aqui, é uma das ruas principais A ser asfaltada E a iluminação também Vai ser substituída por iluminação de LED E olha só Daqui a pouco vai estar tudo asfaltado assim Falar com esses dois novamente Falei com eles dois aqui antes e ontem E pra senhor, como é que... Agora começou a mudar de... Agora começou a mudar Agora a história é outra Quer dizer, eu tava falando ali com o senhor... Acho que é Antônio... Antônio Frazão Acho que é isso Ele dizendo que nunca imaginou Ele era um dos primeiros Foi um dos primeiros a morar aqui, né? E aí ele dizendo que nunca imaginou Que isso aqui ia ser asfaltado, né? Diz que passava, passava, passava E era só promessa e nada de feito E como é pro senhor Tá vendo a coisa acontecendo, né? É... Tem um incômodo inicial, né? Porque... Incomodo um pouco Quebra a rua toda, né? Mas aí, em compensação, a melhoria vem depois Dizem que depois da tempestade vem bonança, né? Vem a bonança, verdade E aí... Mas tá... Tá ficando... O senhor que tá acompanhando de perto aí O que que tá achando do trabalho? Tá bom É, né? É isso aí Obrigado, meu amigo Qual o nome do senhor? O seu nome? O seu João E a dona que é... A mulher tá no crochê aqui A dona já dormindo o crochê Dona Jaldeni? Jaldeni Jaldeni Dona Jaldeni E você? Que que... Tá... Imaginava também que... Isso aí... Que essa rua ia ser transformada Que é a Leste-Oeste, né? É, Leste-Oeste Leste-Oeste, né? É Não, a esperança é a última que morre E quem confia em Deus É... Sempre é realizado Verdade E é isso O sonho e o desejo O nosso é de ver A rua A cidade Tudo prosperar Verdade E é o que nós estamos vendo hoje aqui Graças a Deus, né? É Graças a Deus E com fé Remove montanha É verdade Daqui a pouco o bairro inteiro vai estar transformado, né? Sim Se Deus quiser E valoriza as casas, né? Valoriza Fica mais bonita as coisas Isso é verdade Isso é verdade Pois é Obrigado, minha querida Vai Obrigado, querida Obrigado Que Deus abençoe Todo mundo que está trabalhando Com fé Com entusiasmo Com amor Com paz E assim nós Vamos indo Consegue a vitória, não é não? É isso aí, obrigado Pois é Que Deus abençoe todo mundo Porque é o que nós estamos precisando Isso mesmo Obrigado Olha aí Finalizar com essa imagem aqui da máquina Na frente aqui da casa da senhora Obrigado 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 Obrigado